Quem é fã de Resident Evil vai gostar dessa notícia, você sabia que o demake do jogo ganhou uma demo pra Mega Drive? Demake é o contrário da remake, é uma coisa que eles deixam o gráfico pior, só que é pra entrar numa outra plataforma, numa plataforma mais antiga e geralmente fica legal essa transformação. Pois é, desde 2017 se fala sobre isso, mas dessa vez parece que o projeto vai rolar mesmo. E vale lembrar que não anunciaram ainda a data de lançamento, então a gente fica no aguardo e que seja o mais rápido possível. A ideia é levar o jogo lançado originalmente pra Playstation e depois pro Saturno, levar ele então pro Mega Drive mantendo seus elementos originais, porém com gráficos de 16 bits com visão isométrica. A visão isométrica é essa que você vê aí, meio que de cima, meio que na diagonal e 16 bits é aquele gráfico que você conhece do Mega Drive do Sonic. E o vídeo que tá rolando aí mostra um pouco mais do que se esperar do game e dá pra ver os locais conhecidos da mansão Spencer, como o hall de entrada e também a sala de jantar, onde a gente tem o primeiro contato com zumbis dentro do jogo. E aí, conseguiu reconhecer? E você, se interessou pela ideia? A gente vai deixar na descrição do vídeo o link pra você acessar a demo disponível. E lembrando que a demo, como de costume, pode ser executada com emuladores mesmo de Game Boy. Emuladores mesmo de Mega Drive, que é o console retro. Então não é só o visual que é de Mega Drive, ele roda, ele funciona no sistema operacional mesmo desse videogame antigo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri